Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Sabe quem voltou à pauta? Discussão sobre financiamento privado de campanha. Para quem não se lembra, isso deixou de existir desde a época da Lava Jato, já deve fazer coisa de 10 anos, quase 10 anos. Mas agora há parlamentares pressionando para a volta dessa instituição. Conta para a gente, Orengo, bom dia. Muito bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todos. 9 anos, viu, Megali? Vai completar aí 10 anos no ano que vem. E para quem não se lembra, o fundo eleitoral, aliás, o fundo eleitoral veio no lugar do financiamento público. Então, aliás, veio no lugar do financiamento privado, virou financiamento público. No auge da Lava Jato, quando empresários nos depoimentos admitiram, delações premiadas, admitiram que faziam lá financiamentos, doavam para candidatos, com o objetivo de ter lá o retorno. E era algo negociado, né? Então, davam dinheiro para depois ter vantagens, né? Então, os esquemas foram revelados e, a partir disso, teve uma determinação do Supremo Tribunal Federal para acabar com o financiamento privado, aquelas doações privadas, né? Tinham grandes empresas que faziam doações, né? Claro que, geralmente, aquelas empresas que faziam negócios com o governo, com os governos. E aí, acabou. E, a partir disso, Miguel, a gente estava lembrando que foi criado o fundo eleitoral, chamado Fundão Eleitoral. Eu lembro de cobrir, na época, lá, essas discussões, né? E os líderes no Congresso Nacional falavam muito, olha, o custo da democracia, o custo de financiar a democracia, já que não tem financiamento privado, tem que ter recurso público. E esse fundo, ele foi criado, na época, num valor ali de cerca de 900 milhões de reais, né? Então, os parlamentares, na época, juravam de pé junto que isso não ia aumentar, né? Agora, o fundo já está em quase 5 bilhões de reais. É muito dinheiro. E isso é rediscutido. Será que realmente vale a pena investir tanto recurso público nas campanhas, né? Será que não há uma forma de criar mecanismos de controle mais rígidos? E uma proposta deve ser apresentada, inclusive, apoiada por líderes do governo, que cria uma espécie de semi-financiamento privado, né? Com sistemas de controle mais eficazes, né? Então, tudo isso vai ser discutido. Agora, é interessante, Megali, que esse é um assunto, está sendo defendido já, tanto pelo presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, como líderes do governo. Então, encontra ali uma adesão importante dentro do Congresso Nacional. Por isso que essa nova proposta que deve ser apresentada deve ganhar apoio no Congresso. Agora, o X da questão é o Poder Judiciário. E já começamos a ouvir aqui sinalizações interessantes do Poder Judiciário de rediscussão dessa matéria, né? Como no Brasil, até o passado é incerto, essa discussão pode voltar e o Supremo pode rediscutir justamente a possibilidade do financiamento privado. É bom a gente ficar de olho depois de mais uma eleição, onde se discutiu muito, por exemplo, o tema emendas, PICs, emendas impositivas, que são despejadas diretamente lá nos municípios, trouxeram muitas consequências eleitorais. O assunto do financiamento privado, ele volta à pauta. Então, depois de nove anos, esse assunto deve ganhar atração aqui no Congresso Nacional, porque está contando com o apoio aí de parlamentares da direita à esquerda, da oposição à base do governo, assunto que vai voltar para a pauta do Congresso Nacional. E a verdade é que os caras se lambuzaram também no dinheiro público, né? No fundo eleitoral, lembra? A primeira campanha, depois da Lava Jato, acho que estava todo mundo meio envergonhado, né? No mundo político, do que havia sido aquela operação, do choque que a gente teve. Deixando de lado aqui os métodos da força-tarefa. A corrupção existiu. Aquilo aconteceu, né? Nada foi inventado. A campanha foi muito franciscana, né? Foi uma campanha, assim, do jeito que a gente não estava acostumando. Aí eles voltaram a se sentir confortáveis, voltaram a se sentir confortáveis nas suas cadeiras e foram aumentando, aumentando, aumentando a expectativa. Campanhas mais baratas e mais transparentes. Realidade hoje, a gente está pagando viagem de jatinho para familiares de candidato e advogado para defender os caras quando os caras não cumprem a própria legislação eleitoral. Aí não dá, né? Morengô, bom trabalho para você. Boa semana. Boa semana.